E aí pessoal, bora começar lá mais um vídeo. Nesse vídeo aqui pessoal, olha só, tamo aqui atravessando a grotinha. Mulinha já tá aqui tomando um copo d'água, terminou. Bora, bora, seguir adiante. Bora menino. Tamo atravessando aqui a grotinha e estamos indo, eu e a mulinha e Deus. Deus e eu e a mulinha, né? Tem que ser nessa ordem. Estamos indo lá na câmera de espera pessoal. Vamos ver aí o que que filmou aí no decorrer desses dias que as câmeras ficaram armadas. Dessa vez aqui ó, eu deixei uma das câmeras na ponte e duas na trilha. Aí vamos ver o que que passou. Eu deixei na ponte. Tá comendo, morrendo de fome bicho. Eu deixei uma na ponte pessoal, pra ver como que tá a situação da ponte. Já faz muito tempo que eu não, fazia muito tempo que eu não deixava a câmera armada lá. Então resolvi deixar pra ver como que tá a situação lá da ponte. Hoje aqui no caso eu tô indo por outro trieiro, que no caso esse trieiro aqui é um trieiro que é um pouco mais perto pra chegar nos 70. Indo pelo trieiro de lá, pra chegar nos 70 aumenta aí quase um quilômetro. E por esse daqui é um pouquinho mais perto, né? Mas aí geralmente a gente vai mais pelo outro trieiro pelo fato das câmeras ficarem na mata lá. Aí como uma tá na ponte, aí a ponte é bem na saída desse trieiro aqui, na entrada dos 70. Aí hoje vamos por aqui, vamos por aqui e vamos voltar por lá. Então, olha só pessoal, chegando aqui agora na grotinha. Tá bem raso aqui o corno, hein? E a ponte é logo ali em cima. Ô rapaz, olha os peixes subindo e pular. Olha lá onde é, lá na frente. Pra eu chegar lá na ponte, em cima da ponte. Vou tentar mostrar, ver se eu vejo eles pra mostrar pra vocês. Chega eu ver o lombo deles passando entre as minhas pedras. Pô, acho que é bem piaba. Olha o papatera. Ó, a câmera tá acolá, ó. Tô vendo que parece que ela tá meio torta. Amarrar a mula aqui e dar uma olhada. É, pessoal, eu não fico muito animado quando eu vejo a câmera toda capenga assim. A gente que ela tá torta, velho. Não sei, vamos ver o que que deu aqui. Olha lá. Olha, rapaz, olha. Pra vocês verem que eu não tava mentindo. Eu só não sei a que peixe é. Mas que os peixes tão batendo aí, então. Olha lá o marrocão que apareceu. Olha lá. Tá indo beber água. E o bicho tão... Aí o danado dos peixes. É capaz de sepiar a banha mesmo. Não é trairão, não. Agora vamos ver aqui a câmera, né. Tudo torto. Parece que só filmou, foi vento. Um gado tava vindo e vazou, correndo. É, pessoal, saindo aqui agora da ponte, ó. Levando a câmera aqui comigo. A ponte veio aqui, tá mais parada do que água de represa, viu. Nada, 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 pessoal. Pra dizer que não teve nada, teve um jagotirica, mas ela ainda passou na outra prancha. Aí nem filmou direito. E um ratinho. Filmou bastante, acionou bastante vezes. Mas só de vento. Animal mesmo que é bom. Prestou, não. Então, vamos seguir lá pras outras duas câmeras. Vamos torcer pra ter filmado alguma coisa legal lá, né. Bora, bora. Aí, pessoal, já cheguei aqui nas câmeras aqui da trilha. Agora vamos tá vendo aqui o que que passou aqui. Vamos torcer pra ter sido melhor do que na outra, né. Porque a outra lá não prestou mesmo, infelizmente. Só 28 arquivos. Com certeza não foi nada bom. Não tá indo ao contrário. Isso aqui ainda foi quando a gente colocou. Ó, veio uma anta. Uh, duas antas. Que acho que é um kaititu. Já caminho que nunca falta. Raposa. Raposa de novo. Raposa mais uma vez. Uh, meu Deus do céu. De novo durante o dia, pessoal. Caraca, velho. Raposa, que hora será que foi isso? E que dia exatamente, hein. Uma jaguatirica zona bem grande. Muito grande mesmo. Caraca, velho. Boi aí durante a noite. Rapaz, pessoal. Eu vou olhar aqui o restante dos arquivos. Não vou tá mostrando pra vocês agora. Vocês ficam aí na expectativa. Já viram que o pintadão aí apareceu novamente durante o dia. E não sei que horas que foi. Agora. Agora aqui, ó. São exatamente quatro horas e meia. Quatro horas e vinte e seis. Não vi que horas que ele apareceu. Mas. Muito top, viu, pessoal. Muito top mesmo. É isso aí. Eu vou dar uma olhada aqui. Já eu volto com vocês. Raposa, pessoal. Tava olhando aqui o arquivo da outra câmera. A que tá do lado de lá. Olha no coqueirinho ali, ó. A onça passou, pessoal. Duas horas e dezessete minutos da tarde. No caso, se fosse hoje, por exemplo. Ela teria passado há duas horas atrás. Mas não foi hoje. Ela passou no dia quatro. Hoje eu acho que é dia nove. Não tenho certeza ainda. Não lembro. Não sei que dia. Deixa eu ver aqui. É. Hoje é dia nove mesmo. No caso aí tem cinco dias. Que a bicha passou. E eu vou dizer uma coisa, pessoal. Ela chegou naquela câmera de lá. Cheirou a câmera. Vocês veem o zoião amarelo da bicha, pessoal. Que top. E outra. Não é aquele macho. É uma fêmea. Como eu falei pra vocês. Eu tava achando que tinha mais de duas onças andando aqui. Além da preta. E a pintada macho. No caso aí, realmente tem. E é essa que eu filmei agora. Novamente. Novamente não, né. Que eu filmei agora e durante o dia. Rapaz, pessoal. Que maravilhosa, viu. Linda demais da conta. Aquela outra que eu filmei durante o dia. Aquele macho tava bonito. Mas não beira essa fêmea não, viu. Sensacional demais da conta filmagem, pessoal. Vocês vão ver aí. E agora, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Olha aí o que eu coloquei aqui, ó. Trouxe essas mangas verdes aqui, ó. Joguei aqui. Pra ver se eu consigo prender mais os animais aqui. Provavelmente vai ser anta. Mas é, ó. Joguei um pouco de milho triturado ali, ó. E um pouco de sal também. Aquele branco ali da frente, por exemplo, é sal. Esse mais amarelado é milho. Joguei um pouquinho de folha por cima. Pra não ficar aquele clarão branco, né. E agora vamos ver o que que vai aparecer pra comer isso aqui, ó. Tanto o sal, como a manga, né. E o milho triturado. Até tem um pouco de milho inteiro, mas eu não vou jogar aí, não. Vou deixar pra jogar ali na frente. Onde eu tô querendo armar. Eu tô querendo armar a outra câmera, né. Vamos lá. Tem um pouco ainda dentro desse saquinho aqui. E... Também passou, pessoal, a manada de queixada. Rapaz, além de ter passado alguns caititus. Que é uma espécie de porco do mato. Passou também os queixada. Que no caso é o porcão mesmo. O mais famoso, né. O mais top, né. Que é aquele do queixo branco. Que dá aquelas batidas de dente. E, rapaz, pense na quantidade, viu. Muito, muito mesmo. Vou tá mostrando pra vocês. Então, vocês ficam ligados aí, pessoal. Que esse vídeo tá top, viu. Top, top mesmo. Me surpreendeu. Ele tá tão bom assim. Porque quando eu vi a pequena quantidade de arquivos que as câmeras tinham feito, né. Eu achei que não seria tão bom. Mas... Me surpreendeu de verdade, viu, pessoal. De verdade mesmo. Me deixou embora. Que as bichas tá começando a passar aqui durante o dia, hein. Olha só, pessoal. Logo no primeiro registro que a câmera de espera capturou. Olha aí o que que eu consegui filmar, rapaz. A maior espécie de tatu existente aí no mundo. No caso aí, ó. O tatu canastra. É um animal que eu quase não consigo fazer registros dele. E esse aí ficou bem bacana, viu. Sofre demais da conta mesmo. Olha aí, ó. Logo após. A mucurinha, rapaz. Aparecendo aí novamente, ó. Depois que eu coloquei o bezerro aí, ela não parou mais de aparecer. E agora aí é uma família de jacamins, ó. Essa filmagem aqui do jacaminho eu achei bem bacana. Ela ficou bem nítida. Eles ficaram bem, bem bonitos nela, ó. Primeiro aí apareceu o primeiro aí da família. Logo em seguida veio o segundo. Aí já veio o terceiro e assim por diante. Vocês vão ver aí, ó. Olha lá. Quatro e ainda vai aparecer um outro ainda. No caso aí, ó. Cinco integrantes aí nessa família de jacaminho. É uma ave que é muito top mesmo. Muito bonita. E é direto. Eles estão andando por aí. Sempre, sempre estão aparecendo aí nas câmeras de espera. Antigamente era cutia. Agora as cutias deram uma quietada. Faz dia que eu não consigo registrar a cutia. Agora aí, ó. Apareceu aí um kaititu. É uma espécie de porco do mato, né. E olha só. Arrastando o couro velho do bezerro. Ainda está aí o couro do bezerro. Como foram só os urugus, né. Que comeram o bezerro e aquela mucura. É, o couro continuou por aí, ó. Não arrastaram nem nada. E aí o kaititu começou a arrastar ele aí, ó. Porco, né. Todas as espécies de porco são bem carneceiros, né. Tudo enquanto que eles vêm pela frente, eles comem. Olha só. Lá na frente, ó. Mais um outro kaititu. No caso aí, eu consegui ver dois. Mas geralmente as famílias de kaititu são aí de quatro até a faixa aí de uns quinze indivíduos, mais ou menos. Dificilmente passa disso. Diferente dos porcão queixada que vocês vão ver daqui a pouco, ó. O queixada ele fica bem maior do que os kaititu e anda com bem mais integrantes na família. Agora aqui, pessoal. Essa vaca ficou aí, ó. Eu achei bem bacana porque eu consegui registrar aí, ó. Uma árvore caindo. Escuta só. A ave maria é séria grande, viu. Top demais. Olha aí, ó. Agora aí aparecendo uma família de porcão queixada. Olha que top. Olha o ronco dos bichos. Olha. Olha os queixadinhas filhotes. Olha a batida de bichos. Olha os filhotes lá. Mas que top, pessoal. Olha lá aquele lá. Toda arrupiada se tirando a câmera que tá do lado de lá. Muito top mesmo, pessoal. Olha a quantidade. Aí, como eu falei, os kaititus, que também são porcos do mato, eles andam aí de faixa de 4 a 15 indivíduos. Geralmente é assim. Já os queixada, não. As manadas de queixada são realmente muito grandes mesmo. Sem falar que os queixada tem a pelagem bem mais escura. A característica dele é o queixo branco, enquanto os kaititu é aquela argolinha branca em volta do pescoço. E os porcão ou queixada, eles ficam bem maior do que os kaititus. E aí, inclusive, esse macho aí, olha o tamanho desse porco, rapaz. O bicho é realmente diferenciado, viu? É um animal que eu acho muito top. Fiquei muito feliz quando eu consegui fazer esse registro, viu, pessoal? É top demais da conta. E olha a quantidade, rapaz. Agora ainda dá pra vocês verem a quantidade que tem, ó. Uns indo embora lá e outros ainda ficando aqui. Nada, nada aí. Tem faixa aí de uns 30 porcão nessa família aí, ó. Pra mais. É de 30 a 40 porcões aí. Muito chique mesmo. Agora aí, quase todos indo embora. Agora eu vou mudar pra outra câmera pra vocês verem lá, ó. Olha aí, ó. Dois filhotinhos e alguns grandes aí que ficaram pra trás. Esse daí, ó, dá pra vocês ver bacana aí, ó. O detalhe do queixo deles, ó. Daí saiu o nome porcão queixado. Por conta desse detalhe branco aí no queixo dele. É como se fosse uma barba. Muito top mesmo. E agora aí, ó, novamente, ó. É... O kaititu. Apareceu aí um kaitituzinho novamente. Eu não sei se é aquele mesmo de antes, ó. Mas ele agora, mais uma vez, ele apareceu. Algumas horas depois, né. Agora aí, ó. Já são 2 horas e 55 minutos. Enquanto os queixados apareceram na faixa lá de 11 horas. 11 horas e pouquinho. Não reparei bem. Mas, se não me engano, foi isso. E agora, logo às 6 horas e 20 minutos. Já de tardezinha, quase anoitecendo. Meu sogro aí passou. O coroa. Passou aí voltando lá dos 70, olhando o gado. Agora aí, ó. Já no dia 2 do nove. Às 11 horas e 30, 27 minutos. Na verdade, ó. Apareceu aí, rapaz, um casal de antas. Fazia dias que eu não conseguia filmar as antas também. Depois que eu coloquei o biselho, na verdade. Devido àquele cheiro, devido a estar o animal lá morto, né. Os outros animais que não são carniceiros, eles geralmente, eles dão uma façada mesmo. Agora, eles já estão começando a aparecer. Como vocês viram aí, ó. No caso, o anta macho na frente e atrás a fêmea. E aí, ó. Como eu fui lá e coloquei aquelas mangas, aquele sal e o milho triturado. Provavelmente, na próxima filmagem, vocês vão ver mais animais aparecendo aí na frente. Como o anta, talvez cutia, paca também, talvez. Quem sabe um jacu, né. E até uns kaititus ou uns queixada também. Com certeza, aqueles... Ó, não tá baixando pra passar. Com certeza, aquelas coisas que eu joguei lá no chão, vai atrair bem mais animais, ó. Agora aí, pessoal. Apareceu esse... Esse kaitituzinho. E olha só como que o bichinho tá andando esquisito, rapaz. Eu acho que esse daí tá doente, ó. Tá com um bucho bem grande. Só que, tipo, ele tá com as canelinhas muito finas. Ele tá andando meio esquisito. Tá estranho esse bichinho aí. Eu acredito que ele tá meio adoentado. Olha só como é que ele passou aí esquisitinho, rapaz. Se tiver adoentado, não vai demorar muito pra ele bater as botas, não. Esse tanque de osso passando. E olha só. Dessa vez, como vocês viram aí, ó. Consegui filmar até um beijaflo, rapaz, na câmera de espera. Pra quem pergunta, pessoal. Essa câmera de espera aqui, ó. O modelo dela é HC801A. Ela funciona a bateria, não é a pilha. Tem ela a pilha e ela a bateria. Não recomendo você comprar ela a pilha. O ideal é a bateria. Mesmo que fique um pouquinho mais caro, mas futuramente compensa em questão de custo-benefício. Olha, a raposa veio e pegou aquele mesmo couro do bezerra. Começou a arrastar lá pra longe. Não vi até onde ela arrastou. Só mostrou até nesse ponto. Eu não sei se ela arrastou mais pra frente ou se ela deixou aí. Mas, de qualquer forma, ela não quis deixar passar, não. Chegou, viu o couro aí. Carregou mesmo. E agora, pessoal, olha só que sensacional, rapaz. Olha como que tá linda essa onça. Assim como aquele macho... Ah, aqui, pessoal, é uma onça fêmea. Não é a mesma que eu filmei durante o dia na última filmagem, viu. Assim como aquele macho que eu filmei durante o dia, aquele pintado que tava mancando, essa daí ela também não é uma onça muito errada. Aparentemente é mais ou menos a idade daquele macho. E é realmente linda demais da conta, pessoal. E olha só, rapaz. Olha que curioso. Agora eu tenho que ficar velhaco, viu. Não pelo fato dela ter sentido o meu cheiro, mas pelo fato de ter aí mais de uma onça, inclusive, andando aí durante o dia, ó. Eu acredito que não vai demorar muito pra mim filmar aquele macho preto andando aí também durante o dia. Mas ele é bem mais velhaco do que esses pintados que estão aparecendo aí, ó. Mas olha só o comportamento da onça, pessoal. Ela tava passando, sentiu o meu cheiro. E assim que ela sentiu, ela já parou, rodou e veio na direção. Olha só que incrível, rapaz. E a bicha tem um faro realmente muito aguçado, pessoal. O faro dela é sensacional demais. Olha o olho dela. Olha esse amarelão aí. Ave Maria, já imaginou o povo desse olhando pra você e chegando assim pertinho? Nossa Senhora. E agora, como se já não bastasse o macho preto. Já cheirar a câmera direto aí e ter o meu cheiro aí na ponta do nariz aí, do focinho. Agora tem essa pintada fêmea aí também, rapaz. O trem não tá muito gatinho pro meu lado, não. Tem que parar de tá indo lá buscar as câmeras sozinho. Porque realmente é uma coisa que a gente não pode vacilar, não. É um animal muito lindo, muito lindo mesmo, mas muito perigoso. E traiçoeiro. Traiçoeiro sim, porque é um animal que dificilmente ele vai te atacar de frente. Muito provavelmente, um ataque vindo de uma onça, a não ser que ela esteja acuada, você não vai ver ela chegando, não. Ela vai vir por trás. Então, isso torna bem mais perigoso. Agora aí, uma jaguatirica macho, durante a noite, no caso, dia 4, né? Às 8 horas e 31 minutos, ó. Muito grande, por sinal, esse jaguatirico. Bem grande mesmo. E aí, um esquilinho, rapaz. Dificilmente eu consigo filmar também esquilos por aqui, ó. Eu já filmei, eu acho, umas 3 ou 4 vezes, mas é bem difícil deles estarem aparecendo por aí, ó. Até quando a gente anda na mata também, é bem difícil de ver eles. E agora aí, ó a hora que esse boi tá passando aqui, ó. Foi 7 horas e 25 minutos, ó. Basicamente, 7 e meia da noite. E ele passando aí do meio da mata. Um sinalzinho lá na perna dele embaixo. Aqui lá foi de arame que ele enganchou, inclusive. O bicho é danado, viu? O que é que quer caçar no meio da mata uma hora dessa? E a pessoa, se aparecer sua onça aí, o tropele que ele ia ser? Claro que ela não iria conseguir pegar ele, né? A não ser que ele tivesse enganchado ou algo assim. Mas seria bagaceira doida. Um correndo pra um lado e outro atrás. E agora aí, ó. Já no outro dia, às 8 horas e 7 minutos, ele voltando, né? Muito top. E agora aí, ó. Já sou eu chegando aí pra buscar a câmera de espera. Assim como eu falei pra vocês, ó. No dia 9 do mês 9. E aí, ó. Às 4 horas e 18 minutos, ó. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa o like aí. Não esqueçam de se inscrever no canal. E em breve, eu vou estar trazendo mais vídeos aí pra vocês. Vamos ver o que que vai aparecer lá pra estar comendo aquela manga. E aí, o sal e o farelo também. Então, valeu. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Falou! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí